Por além dos cuidados básicos já assegurados no contexto do confinamento obrigatório, as aldeias SOS II, seu diretor nacional, são chamadas a responder a outros desafios, como o reforço do apoio psicológico e de atividades didáticas para garantir que as crianças beneficiadas pelos programas de cuidados continuem a ter acesso a um programa eficaz de aprendizagem. Desta feita, lançaram a campanha de angariação do Fundo Apelo Solidário. Com os recursos que esperemos poder angariar, deverão ser canalizados para a garantia da alimentação, para aspectos da educação, quer agora, quer para a fase da preparação e arranca do próximo ano de ativo, quer em matéria de produtos de higiene e de saúde, que neste momento a matéria preventiva se vai consumindo cada vez mais, assim como do apoio psicológico. Portanto, há muitas pessoas que estão sofrendo de níveis de ansiedade bastante elevados e antes que esteja tarde nós estamos a oferecer algum desse serviço, mas pretendemos fazer o alargamento. Mesmo em tempos da crise, devido à pandemia do Covid-19, o Diretor Nacional das Aldeias SOS apela as pessoas a continuarem a padrinharem as crianças. Temos estado a convidar as pessoas que são nossos padrinhos a continuarem, apesar de momentos difíceis, porque passam alguns padrinhos, nomeadamente da manutenção dos seus empregos, das suas remunerações, mas estamos abordando também outras pessoas no sentido de se juntarem a nós, porque queremos atingir mais pessoas. E durante esta fase crítica que estamos a viver, aprendemos-nos de muitas mais pessoas que precisam de intervenções como as que temos feito junto de determinadas crianças e de certas famílias. Acorda-se que desde o início dos primeiros casos de Covid-19 no país, a organização elaborou um plano de contingência que está em vigor nas aldeias e demais estruturas da SOS Capo Verde no sentido de salvaguardar a saúde das crianças, cuidadores e colaboradores. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.